Eu tentei quantas vezes, só decepção Talvez essa seja a última ligação E bye, bye, tô cansado Essa batalha aqui não vai ter engano Eu sou da zona leste e eu vou tentar matando Esses caras aqui comigo nunca estão arrumando É o magrão e o magrinho e o que veio do romano Não entendi, se é romano eu não gosto de quem coloniza Sinceramente, segura sua brisa Aê, pega a visão, filho, olha o que você diz Aqui não tem espaço pra imperador nem pra imperatriz Ah, não gosta de quem coloniza na rima serramela Bate palma retardado pra rainha da Inglaterra Foi demais, eu mando de freestyle e não improviso é bruto Menos um racista na porra do mundo Cê tá chapando, ela morreu infelizmente Nós aqui loucão de amônia Porque nós é mestre de cerimônia Foda-se a monarquia, nós faz o que pode Palma o cu de Roma Sem maldade meu parceiro, que se foda a caminhada Falei jardim romano, lá é uma quebrada Tem vários maluqueiros, aqui seu vacilão Que ensinou a fazer o passinho que eu faço em cima do caixão O que é que eu tô falando? Cê na maldade, rap não tá na sua epiderme Foi tentar pagar de quebrada, mas se tuou de verme Cê tá entendendo, né, fruta? Pega a visão, põe o capacete Rap tem o fardo, não tem farda sem colete Não é romano, é tipo a Grécia, sabe-se que improvisando Mas na rima não tô agradando nem grego nem troiano Eu mando de freestyle, eu faço isso no improviso Cê tá fudido na minha ilha que é de Mephisto Não sei nem o que é isso, mas mano, no improviso Eu volto tranquilo, pra mostrar pra você que cê só conta história Não adianta nada, sua rima, eles só arrancam riso Porque pra eles você fala grego e o presente foi de Troia E ae, cê é louco, é isso mesmo Ae, família, esse aí foi o primeiro round, certo? Ae, pro ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Bolt e do 9 Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Zap e do Magrão Zap do Magrão a sério e tudo que vai Volta! Solta o beat, MCs, e-mei alto, certo? E-mei alto, MCs E ae, boa noite pra nós, Caldeirão! Boa noite! Fazemos o respeito, cê só pra chegar, quem tiver a vontade, levanta a mão Faça aquela vibe pra nós, daquele jeito Se não perdeu nada pro Rap Nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se não perdeu nada pro Rap Nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou! 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 Só pra quem tem flow O flow é calmo porque eu não acelero Mano, cê é fraca, às vezes é 2 a 0 Você é aquele moleque que no dia da chuva achar por rimando com o gás hélio Eu lembrei, eu tô ciente Mano, pra mim cê é demente Tenta vir em outra vertente Porque você quer ser engraçado, mano Eu dilatero sua mente Cê é o que rimou com os gás hélio e fez a rima feia E esse é o babaca que cuida da fita alheia Cê tá rindo, meu puta Cê tá fiscalizando qual que é a sua fita Não tô nem entendendo, meu mano Não é nem questão disso, não é truta Cê na maldade se cura sua bisa Amigo bom é aquele que viu outro com o naru sujo Vai lá e avisa Cê tá entendendo, né, filho? Pega a visão Vai se fuder Cê não sabe aquele ditado Feio é arrastar e nem perceber Faça o que eu quiser, sabe, meu mano Que eu te mato mandando meu improvisado Manda minha rima, cê sabe Você não tem direito me julgar, cê é cabaço Faça isso minha rima, cê sabe como eu improviso muito fácil Às vezes eu falhei, mas eu não falho com um cara que se chama Guinaldo Eu mesmo um vídeo magro, sou Guinaldo Chego, mano, e destravo no seu gol você é um cabaço Seu nome é 9, mano, qualquer 10 te ganha Por isso mesmo você não tem a manha Fica tranquilo na rua, parceiro Cê quer bater, mas você tinha que apanha Tá ligado que eu vou te matar, nada cê vai arrumar Não vai chegar nem no décimo Tô só te dando 9 motivos pra parar de rimar É desse jeito que eu chego, rap eu tô no sossego Não adianta vacilão, rap é meu emprego Leva a mão não, né, filho? Pega a visão, ô 9, vê se cê engole o choro Sabe por quê? Pra aqui de frente Se a dar mais treinado, cê vai tomar um couro Cê tá falando no buco do mano? Liseiramente, você tá chavando Seu rumo com a gente fez Só lembro de 9, quando você tá rimando Apanho, apanho na rima, mas nerd você Cê sabe que na rima você já perde Só que aqui na rima você chega, você apanha e você se estremece Você vai apanhar pra caralho, cê sabe que aqui você perde Manda um abraço do dinossauro O Tirenossauro Neres Vencerou, 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 vencerou Hum, aééé, vem a quando Dãoonce, solta o vírus Vai dar merda Vai dar merda, pô Vai dar merda Vai dar merda mesmo É isso, é isso que nós faz Muito obrigado por apoiar nós no nosso celular Nós é cachorro, vira lata Nós mijado e trante O que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Atende caralho! Atende caralho! Respeita o solo sagrado, nós rima aqui sem microfone Parceiro Neres é monstrão Mas a E9 faz o seu nome Não leva mal, falou do cara e tal Leva arrastou pro terceiro Faz o seu corre que senão cê morre Quero ver se você é tudo isso aí no terceiro É um mal de um pau no cu, sabe que aqui eu te mato Mandando no fim Chega no topo, cê que subiu rápido Na hora da queda não soube descer e caiu Vai pra puta de pariu ou magrão? Meu pau na sua mão Tá vendo mano como cê é frustrado Cê é fraco, cê tá aí me tirando Pega a visão, esse topo que você quer Eu ainda não cheguei, a montanha eu tô escalando E quando eu chegar lá meu parceiro Vai ser bem diferente, eu vou tá com o pé no chão E quando eu chegar eu não vou falar nem do Neres Nem do 9, eu vou falar só do magrão Eu vou falar dos meus parceiros Sabe que aqui eu te explico mandando sempre rima Sempre no improviso Porque meus parceiros tão sempre nas minhas contas Eu vou carregar eles no topo, é minha pedra de sísifo Cê não quer o pessoal Sabe que aqui eu te explico no improvisado Cada caminhada que eu conheço eu não conheço um parceiro Essa pedra vai ficando mais pesado Não, seus parceiros não tão nas suas costas Eles que te carrega nas costas, quem tá é você Você não é tal da prega de sísifo Que você leu no google, eu sou boca de se fuder Cê não sabe nem rimar, então pega a visão Porque nós não vem pra entender Pega o seu corre, mano, cê é bunda mole Para de falar do cara nova e passa por você Cê é boca de se fuder, só que não Sabe que aqui eu te mato no improviso Sabe que aqui eu vou mandando de freestyle Sabe mano que você é um lixo e eu te explico bem na picadilha Você é boca de se fuder Só que aqui você perde na rima Eu sou boca de Exu, boca que tudo come Que manda freestyle e que tudo rima Ae! Não me levou mal, parceiro, eu conheço a fonte Essa daí é a mesma que o Tioshi mandou Não sei da onde, o zoi que vê é boca que responde Mas da hora legal Porque pra mim não me comove Você é só um bunda mole Se quiser ser, vai ser youtuber, é o boca de 09 Demorou, demorou, demorou É boca de 09 não Só que o mano sabe que na rima parceiro você tá na proposta É uma rima que é tão antiga que geralmente é minha E você até hoje não acha a resposta Porque cê é fraco, sabe que aqui Eu chego te matando parceiro, eu aqui semeia Muito prazer te conhecer Ô saco de pancada da aldeia Ô da hora, quem é você? Nunca te vi nem por lá nem no rolê Saco de pancada na rua, parceiro Aldo de ouvir é você Eles quiseram cortar firmeza mano, mas tinha que avisar antes Cê termina, fica tranquilão Fala do meu corre, mas faz o seu antes Fiz o seu corre, eu fiz o dobro Eu tô nessa cota aqui, você já se lascou Sabe por que tô muito tempo rimando em várias batalhas O 9 já colou, representou E chegou na batalha e sempre rimou Sabe por que o seu otário? Esqueci Aê, é isso, aê família Novamente, o maluco Porra meu Mas é isso aê família O maluco não tinha que ser, certo? Terceiro out, certo? Aê família, terceiro out Aê família, terceiro out Querendo ou não Vocês ouviram assim, isso que é da hora Dos caras quando rimam muito Então mano, votação sincera aí Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Magrão É isso, ó, pra ser justo mesmo Vamos descartar a última rima, certo? Vou puxar pro Magrão de novo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magrão Aparentemente, muito barulho Que gostou das rimas do 9 É isso, Magrão Obrigado 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 Obrigado